Bom dia galera, bom dia, bom dia, ótimo sábado pra vocês, hoje dia 9 de janeiro de 2016 Estamos na cidade de Lausanne, no estado de Vu, na Suíça Hoje tá um dia chuvoso, tá com uma temperatura de 3 graus Tem umas ruas galera, aqui tem umas ruas que ela sobe e desce carro Só que, tem um detalhe, não passa dois carros ao mesmo tempo, dependendo do lugar E um dos detalhes é que a prioridade é sempre de quem tá subindo Então se você tá subindo, tá descendo, você tem que achar uma vaguinha, um buraquinho Encostar pro outro que tá subindo, subir A prioridade é de quem tá subindo Então as vezes tem umas ruas dessas que são meio apertadas Daí não cabe dois carros, quem tá subindo, ah mas aí se for plano, aí vai do bom senso de cada um né Se for na reta Mas agora, na subida, a prioridade é quem tá subindo O pessoal falou, Angelo, não vi radar, dá uma olhada lá em cima do sinaleiro Todo semáforo tem radar Olha lá em cima, aquele pontinho vermelho lá, tá vendo lá, a câmera lá Todo semáforo tem radar, e não tem que passar no laranja não, viu Se der o alaranjado, você passar ele mudando pro vermelho, você já levou É meia multa Então você tem que tá atento e ligado Porque se ele alaranjar e você tiver em cima ali E der de passar, beleza Agora se você passar no alaranjado Ele mudando pro vermelho, babau Quer ver? Vou mostrar mais onde tem radares aí Olha lá, lá em cima nessa esquina Aqui ó, um radar Ali ó, em cima do semáforo Ali outro radar aqui ó, a direita, a esquerda É cheio de radar Fora o pessoal que fiscaliza, né Que eles ligam pra polícia, passam a tua placa e a polícia vai atrás Aqui vai Aí que tá o detalhe, viu Então não tem meio, meio, não dá nada Aqui um fiscaliza o outro Por isso que funciona Se você bater na traseira de um outro carro Ah rapaz, aí você tá enrolado Ah, mas e o seguro? Não tem problema Você tá enrolado do mesmo jeito Você pode até perder a carteira Por isso que aqui É bom de dirigir E ao mesmo tempo É ruim e é bom O bom É que tudo funciona sincronizadamente Não tem cara te passando pela Faixa da esquerda Teu tá passando onde não pode Essas coisas O ruim é que se você vacilar Você perde a carteira Esse eixo de multa Etc e etc Tem que tomar muito cuidado A fiscalização A polícia em si Ela fica Em pontos estratégicos Dentro de carros Descaracterizados Com radares E zona De 30 É 30 Zona de 50 É 50 Não é 51 52 Então isso tem que Tem que pôr na cabeça Que são as normas deles aqui Não tem como você querer Que nem no Brasil Você vê uma placa de 80 Mas ninguém anda a 80 Na rodovia É 120 130 E pronto Não tem fiscalização É difícil você ver alguém Numa área urbana Na cidade Aí mesmo no Brasil É onde tem uma placa de 40 A pessoa tá andando a 40 Ninguém anda Ninguém Aqui anda Tem que andar Entendeu Porque existe a fiscalização Esse é o grande diferencial Entendeu Aí no Brasil também não pode Tá escrito lá A placa é 40 Só que não tem a fiscalização A única diferença é essa Aqui tem a fiscalização O pessoal tem medo mesmo Porque é altíssima punição E Dependendo de certas situações Você perde a carteira pra sempre Então não tem minha boca Meio termo Mi, mi, mi E o interessante é que Como eu falei ali Os radares As polícias ficam em locais estratégicos Às vezes assim Em lugarzinho Que você menos espera Bairro Ruazinho de condomínio Assim No neutro mesmo Entendeu Aí a maioria A maioria se ferra por causa disso Por pensar que ali não tem Fiscalização Que é rua de condomínio Etc Etc Acaba se ferrando Olha o galeto Ali do tratorzão Passou no gás Traçadão Aqui ó Aqui ó O pessoal tem Invocado muito Quando vem de lá pra cá Que eu passo nessa ruazinha Ali tá escrito stop Eu não vou contestar Porque o certo é isso O certo é você parar mesmo Totalmente Mas quem vem de lá Nessa ruazinha Tem uma visão muito ampla Lá de cima E o pessoal desce muito embalado Então não dá pra você parar Praticamente 100% Aqui ó Quem vem daqui Quando vem daqui Onde eu entrei Então Você que vai daqui pra lá Você tem uma visão muito ampla Quase um quilômetro Então você dá aquela diminuída ali Sensivelmente Praticamente quase que parando E vai embora O certo é parar Não só aqui na Europa Em lugar nenhum No Brasil todinho Certo Tá lá Pare, pare Não é diminui É pare Agora ali É questão de você Usar o bom senso E A sua astúcia E ver Porque o carro Que vem lá de cima Ele vem muito embalado Aqui ó Zona de 50 O carro que vem lá de cima Ele vem muito embalado Então pra você aproveitar O embalo ali Você dá aquela diminuidinha E entra com tudo Porque se você parar Praticamente Você tem que arrancar o carro Vai ficar bem mais difícil Quando se vier um outro carro embalado de lá É uma questão de prática É Que a gente usa E não é o certo O certo é Parar mesmo E Mas é uma questão de bom senso Mas A gente que tá aí Pioiando aí No país dos outros aí A gente tem que ficar esperto Com esse tipo de coisa também Pode de repente Levar uma multinha De bobeira Porque se é motivo Pode se multar Então Estamos subindo aqui Esse lugar chama-se Le Monde Muitas palavras francesas Você não pronuncia A última letra Se escreve Le Monde Com T mudo Mas não se lê o T Só fala Le Monde Le Monde Le Monde Não tem o T Então várias Várias palavras Você Corta a última sílaba Ela existe Mas você não fala Só alguns macetinhos Que a gente tá aprendendo aí No dia a dia Na escola Pra poder Aprender a falar As palavras O U A maioria do U Ele tem um som de I I Você faz uma boca de U E tenta falar o I I I De De Cir Aqui seria Le Monde Cir Lausanne É Tem que fazer esse biquíni Não adianta não É O negócio é É assim mesmo Le Monde Le Monde Cir Lausanne Aí depois você vai pegando Sotaquear ele Entendeu O O O moído Da 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 Você não ficar falando Que nem um índio Le Monde Cir Lozanne Você tem que falar Ele já não Não é maciez mesmo Não é viadado mesmo Do trem ali Porque senão você Vai aparecer um Índio falando francês Ele tem todo um Uma ética Um sotaque Um puxado Um cantado Na língua Mademoiselle Entendeu Tem aquele Aperto Aquele Ali ó Le Monde Não se pronuncia O T Ele vai aprendendo Eu tô começando agora Né Tô com cabação ainda Mas a gente Mas a gente já vai pegando Lá naquele galpão Vocês estão vendo lá O mapa da Suíça Ó Tá vendo Agora eu não sei Precisamente se ali É o mapa da Suíça Inteira Ou se é Desse estado Aqui né De Ó as barraquinhas Aqui pra você Self service Olha lá Maçã da terra Pomme de terre Eu acho que é isso Não vem me corrigir Não me corrigir Que eu piorei Não me corrigir Ó Aqui tem uma banquinha Pode ir lá e comprar Na volta Eu vou ver se tem Um azerdinho Vou comprar Pra mostrar pra vocês Como é que funciona Então tá bom galera Eu agradeço Pessoal Tamo quase chegando Ais 70 mil Inscritos Aí no canal Eu agradeço Todo mundo Tá acompanhando aí Tão sem pressa Parece que tem gente Que quer ver Eu só me lascando Todinho aí Mas eu tô tranquilo aí Tô de boa Sempre mostrando Um pouquinho Da curiosidade Das coisas Que eu consegui ver aí Fazendo uns processos Devagarinho Pra não Não fazer besteira E Vamos trabalhar aí Mais pra frente Tô A princípio Tô cuidando Nos cachorrinhos Que fica lá O pessoal Deixa os cachorrinhos Lá na casa Lá E eu fico lá Agora que eu tô sem estudar Fico lá fazendo as Cuidando dos bichinhos Saindo preso É É praticamente É Como se fosse 150 reais por dia Cada cachorrinho Daquele Em menos de 15 De 12 Eu ganhei 1500 francos Dá pra se virar Só pra Só pra comer As gordice Um abraço aí galera Tudo de bom Um bom final de semana Pra todo mundo aí Um bom sábado Um bom domingo Vamos na correria aí Vamos buscar uma coisa aqui Buscar outra ali Eu faço meio Um serviço aí também De De motoboy Eu vou buscar documento pra cá Levar uma coisa pra lá Ajuda um pouco o pessoal aqui Pra aprender uns caminhos aí Que a galera aí Talvez eu venha Quando eu vou nas empresas aí Levar uma coisa Levar outra Pra não ficar lá trancado O dia inteiro dentro de casa Então já que você tá Tá à toa aí Leve isso aqui pra mim Busca isso pra mim Tô meio de office boy aqui Valeu galera Um abraço Tudo de bom Fui Bom final de semana Bom domingo